Pessoal, vamos lá. Seguindo aqui aquela série de setups em vídeos curtos, eu vou falar por cerca de 10 e 15 minutos sobre determinados setups, principalmente os que a gente segue na sala. Quem estiver assistindo pelo YouTube depois, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, entrar no nosso Telegram, que está logo aí na descrição do vídeo, certo? Vamos lá. Vou falar hoje sobre L1 ou H1 após impulso, ou seja, bandeira em forma de H1 ou de L1. Sempre que você tiver um bom impulso, um bom impulso e tiver até três barrinhas, às vezes só uma também ou só duas como essa, aqui a gente tem uma L1 nominal, né? Nós tivemos uma H1, depois uma L1. Nada mais é do que uma bandeira. Então você entra a favor do movimento, provavelmente você vai conseguir pelo menos o scalp da barra. E essa situação, olha como que acontece, só sexta-feira o tanto que aconteceu. Aqui começou um novo impulso, né? Aqui eu contaria como uma bandeira, tranquilo, houve o impulso. Note que duas barrinhas, deu o impulso novamente, desculpa, deu uma bandeirinha, L1, bandeira de baixa e forma de L1. O mercado fez pelo menos um scalp dessa barra e continuou caindo, né? Fez pelo menos a barra de entrada, ó, a L1. Lembrando que a L1 é a barra rompida. Qual barra que foi rompida aqui? Nesse caso foi a 26. Então a 25 e a 26, deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor, a 20, nesse caso aqui, a 25 e a 26, tiveram um fundo duplo idêntico. Isso já é um platô, um motivo a mais e teve uma inside. Então só aqui tivemos dois ou três, não, três motivos, no mínimo. Não estou nem considerando se houve teste perfeito, que eu acho que houve também. Houve, houve teste perfeito. Só aqui tivemos os quatro motivos, ó, para fazer pelo menos mais um scalpzinho aqui e você está a favor da tendência, tá? Então você pode entrar... O Brooks fala que L1, se tiver uma sequência muito forte de subida, você pode entrar até na segunda, tá? Se tivesse uma sequência muito forte. Já que a gente tenta achar exemplo. Primeiro eu quero explicar, então, o que é L1. L1 é quando você está na queda, né? L1, baixa 1, mínima 1. A primeira vez que o mercado corrige. Então, tivemos esse mesmo setup aqui, tivemos aqui, tivemos... Ó, até aqui você pode considerar, ó, o impulso, duas barrinhas pequenininhas, olha lá, ainda mais armadilhou o H1 aqui, numa localização ruim. Onde compradores são armadilhados, onde que eles vão ter que estopar? Abaixa, abaixa. Então, venda. Você vai vender aqui, pelo menos para a scalp, tá? Isso é L1, porque tá caindo. Outro... Em um lugar que te interessa, L1. Um lugar que te interessa, L1, pra você também prestar atenção, não entrar e ficar esperto pra entrar ao contrário. É o topo de uma lateralidade. Existe... Ou o fundo, né? No caso aqui, nós tivemos até L2, que é melhor ainda. Deixa eu ver se eu acho um topo aqui, um fundo aqui, no qual a L1 falhou. Aqui quase armadilhou, ó. Aqui seria perfeito. Pra ser bandeira final... Deixa eu tentar achar aqui uma falha de... Ou de H, né? Ó, vamos aqui. Impulso. Aqui nós temos o impulso. Bandeira de alta em forma de H1. Ó, não chegou nem a romper pra baixo. E pelo menos um por um deu. Se não der um por um... Deixa eu medir aqui, pra vocês verem. Se não der um por um... Deu um por um, beleza? Então, você já ganhou um scalp aqui. Se por acaso não desse, seria uma armadilha de H1 num topo. Eu considero um topo, porque se eu olhar pra trás, tá perto de algum topo relevante. Essa falha justifica eu entrar vendido no que seria uma H1 depois, né? H1 nesse caso aqui. Deixa eu desenhar certinho. Aqui eu tenho uma H1. Vamos supor que ela falhasse, mas mesmo não falhando. Ó, que legal. Deu uma L1 depois, ó. H1, L1. As duas deram dinheiro. A H1 deu um scalp na subida. E a L1, como teve micro topo duplo, teve pivô aqui, também deu dinheiro. Lembrando que nesse dia quem dava tá no YouTube, tá até gravado. Nós pegamos essa venda, essa compra, essa venda. Ainda depois pegamos aqui essa compra de novo, ó. Aqui, se a gente for considerar, tecnicamente, ó. Temos um impulso muito forte. Aqui nós tivemos um outro impulso. Então, eu recomeçaria a contagem. Aqui também é uma H1. É uma H1, ou pode ser uma H1 e uma H2. Não importa. Essa aqui também deu pra um scalp. E note que, quando caiu forte aqui, ó. Se eu recomeçasse a contagem, eu tive uma H1 e uma L1. Uma L1 de até três barras. É um setup também, que eu já ensinei. Seria uma venda. Então, olha pra vocês verem o poder que tem uma L1 quando você tem impulso, tá? Tem que ter impulso. Agora uma, que eu tava discutindo agora há pouco, antes de começar aqui. Antes de começar. Aqui, ó. Olha essa queda. Até no fundo aqui teve L1 e que pagou, ó. Duas barrinhas pequenininhas. Aqui. Caiu forte. L1 e deu um por um. Essa aqui, ó. Deu ainda pra fazer mais um scalp, se você baseasse nessa AI aqui, ó. Vou nem medir não, porque eu tenho certeza. Eu entrei vendido aqui nesse dia pra fazer esse scalpzinho. Aí você só tem que ficar esperto, porque aqui, ó. Aqui era uma cunha. Acabou que gerou uma compra. E depois, mas a tendência era de baixa, na média móvel, começou a cair de novo. Tá? Mas o foco hoje desse setup é só a L1. Então, estamos na queda, ó. Primeira vez que veio acima de baixo. Que veio acima de barra. H1, aqui veio a L1. Olha lá, ó. Te deu mais um scalp, pelo menos. O mercado começou a subir. Primeiro H1, olha lá. Duas barrinhas pequenininhas. E aqui teve teste perfeito, ó. Mas, mesmo assim, só de olhar aqui por ser H1 já justificaria. Você compra. Aí, ó. Bandeira de alta em forma de H1. É uma bandeira. É uma pausa. O preço deu um impulso. Faz uma pausa pra retomar a alta. Provavelmente, geralmente, vai seguir o movimento antecessor. Então, se estava subindo, vai continuar subindo. Pelo menos mais um pouco. Aqui também dá pra ver que foi perna 1, perna 2, né? Conforme o mercado gosta de fazer. Ficou bem claro? Alguma dúvida nesse setup? Eu quero achar um que seja armadilha. Que aí, um que tenha acionado a armadilha. Aqui, por exemplo, ó. Nós temos essa queda forte. Não chegou a ser acionada a L1. Mas nós temos uma L1 sintética, né? Já ensinei isso em muitos outros vídeos. O que é L1 sintético? O mercado teve a intenção de cair aqui, ó. De retomar essa queda. Ele estava caindo. Corrigiu. Acionou H1. Teria que acionar aqui abaixo, né? Pra ser uma L1 nominal. Não acionou, virou L1 sintética. Mas, eu conto ela como L1 aqui já. H1. Aí, eu conto ela como L1. Que aí, eu tenho uma H2 aqui, ó. Uma H2, ó. Já no fundo. Ou numa falha de rompimento. Ou se eu olhar aqui pra trás, vai ter algum suporte. E já posso considerar aqui como uma H2. Deixa eu tentar achar aqui, antes de encerrar esse vídeo. Falha de H1 no topo, ó. Mesmo que aqui, ó. Aqui nós temos um topo do dia anterior. A máxima, né? Deixa eu marcar aqui. Olha lá. A maioria dos rompimentos não falham. Então, nós tivemos aqui em cima um forte impulso. H1. Eu não sei se deu um por um. Eu vou medir. Mas, mesmo que não desse, ó. O mercado falhou em continuar. Aqui, ó. Foi vale de H2, ó. Eu vou contar pra vocês. Pera aí. Só vou considerar. Eu só vou medir aqui pra ver se pelo menos a H6 pagou. A H6. Não pagou. Não deu um por um. Isso aqui, então, falha de H1 no topo. Já me justifica vender que falhou, né? Então, já poderia ter vendido na 8 aqui, ó. Mas, vamos lá. Vamos fazer a contagem pra vocês verem. Tem um impulso. H1. L1. Porque a 8 foi superada abaixo. H2. O mercado não conseguiu retomar. Então, armadilha de H2 no topo. Falha de H2 no topo. Aí, você vai vender. Porque aqui é uma L2. E olha que legal. Duas pernas pra baixo. Pelo menos duas. Depois que o gráfico fica pronto, fica mais fácil você falar. Que aqui foi uma perna. Aqui parece que foi duas. Mas não importa. O que importa é... É o gráfico correndo. E o máximo de pontos que você conseguir conforme o gráfico for se desenhando. Olha aqui, ó. Uma atrás do outro, gente. L1. Aqui, ó. Aqui eu já tive uma L2. Então, beleza. Melhor ainda. Então, eu mostrei todos os exemplos, né? L1. H1. E falhas dela. Falha de H1 no topo. Aqui também, ó. Um impulso. Aqui seria como se fosse uma L1 também. É uma pausa. Ainda que seja uma L1 sintética. Ó. O mercado falhou. Então, foi pra cima. Alguma dúvida relacionada a esse setup? Não. Só pra falar. A L1, geralmente... A L1 ou H1, geralmente, está envolvida com aquele... A gente estava conversando esses dias. Que é o comprimento da micro linha de tendência, né? A gente usou bastante. Sim. Sim. Aí, falhou. A micro linha de tendência. Vamos supor. Se nós... Aqui nós estamos subindo. Tem uma micro linha de tendência. Rompeu abaixo dela. Então, você compraria acima. E falhou também. Então, virou falha da falha, né? Aí, é um setup bom pra se operar contra. Quando vira falha da falha. Mais alguma coisa? Algum acréscimo? Alguma coisa que eu deixei de falar, que vocês lembram, dentro do livro? Sobre H1 no topo de uma lateralidade, por exemplo? Eu falei. Quando falha, né? No topo de lateralidade. Foi esse aqui que eu mostrei, ó. Essa H1 falhou. Então, acabou que já justificava vender a H8. Quem vendeu e segurou lá. Não foi estopado. Caiu. E ainda depois, ainda deu falha de H2 aqui, ó. Só armadilharam os compradores de H2. Só acionou a compra e já caiu. Deixa eu ver se eu acho, pra ficar idêntico. Aqui, ó. Falha de L1 no fundo. Aí, ó. Quando falha, ó. Tem um impulso. Tá perto do fundo aqui, ó. Acionou uma L1 aqui, no fundo, ó. Perto do fundo. Acionou. Olha lá. Veio acima. Compra. O mercado foi embora. Então, ou seja, em extremos, se ela falhar, você aposta contra. Até porque você vai estar baixo. Então, falha de L1 e falha de H1, né? Quando tiver no topo, se falhar, você aposta contra. Porque se você vendeu aqui, não é só você. Computadores venderam. O mercado. As instituições. Eles vão estopar logo acima, ó. Ainda mais aqui, ó. Temos um platô aqui. Três barras no mesmo nível de preço. Então, um monte de gente vai estar com stop aqui, ó. E querendo ou não, ainda tem outros fatores. A barra de desistência. Aí vai ter outros fatores que eu já expliquei em outros vídeos. Beleza? Agradeço a todos. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto. Até a próxima. Também entrem no nosso Telegram, que está logo abaixo do vídeo. E compartilhem com seus amigos.